Oi, Jardim 1, tudo bem com vocês? A Pathy está aqui hoje em casa, mais uma vez, para dar uma aula bem legal para vocês essa semana, tá bom? Então, vamos lá conferir nosso calendário? Olha só, já passou o sábado e já passou o domingo, que foi aniversário da Juliana. Beijo, Juju, parabéns para você, tá bom? Hoje, então, é segunda-feira. Olha lá o dia de hoje, dia 18. Vamos fazer uma marcação. Agora, eu quero convidar todo mundo aí para contar comigo até o dia 18. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. O nosso mês está quase acabando. Faltam duas semanas de aula. Essa aqui e mais essa. E aí já vai acabar o mês de maio. Agora, eu vou pegar meu papel para a gente fazer a rotina. Já me encontro com vocês. Os materiais já estão aqui. Vamos começar a rotina de segunda. Segunda-feira. A Paty está escrevendo, ó, segunda, tracinho, feira. Agora, eu vou fazer a data. Como já vimos lá no calendário, a data de hoje é dia 18, o mês é maio, então é o mês cinco, o ano é dois mil e vinte. E as etapas do nosso dia serão numeradas até o número cinco, tá bom? No número um, faremos a rotina. Rotina. Olha lá quantas letras que a Paty está escrevendo para formar essa palavra. No número dois, faremos a postila. Essa será a nossa atividade do dia, tá bom? A postila. No número três, teremos a aula com a teacher Duda. Aula de inglês. Número quatro, nós teremos uma atividade surpresa. Vou escrever surpresa. No número cinco, nós teremos uma história. História. Começa com a letra H. E a letra H, ela não tem som. Só quando ela fica do lado da outra vogal, que dá o somzinho. Então, qual é a vogal do lado da letra H? I. Então, o som dela vira I. História. Acabou a nossa rotina de segunda. rotina colada. E agora, nós vamos seguir as etapas. Número um, rotina. Número dois, apostila. Hoje, a atividade que nós faremos é da página, olha aqui o que eu fiz para vocês. 16. Que é o número um e depois vem o seis. Nós vamos achar aqui, essa página, vocês vão procurar. Tem uma tartaruga que está dizendo uma coisinha para vocês. Eu vou ler aqui. Monte o quebra-cabeça que a professora entregou. As peças coladas nos locais corretos formam o seu nome. Como a Pathy está aqui e vocês aí, eu vou precisar do apoio da mamãe e do papai para fazer um quebra-cabeça com o nome de vocês. Eu vou mostrar para vocês algumas sugestões para vocês fazerem essa atividade, tá bom? Pronto. A apostila já está na minha mesa. Peguei algumas canetinhas e uma tira de papel colorido. E aí, vocês precisam se certificar que essa plaquinha vai caber aí na apostila, tá? Então, o que vocês farão? Vão escrever o nome. Então, cada criança vai escrever seu nome. Eu vou fazer o meu, tá bom? Meu nome é Patrícia. Patrícia. Deu para ver? Eu fiz o meu nome com as letrinhas, ó, um pouco distanciadas. Agora, vem a parte de recortar. Com cuidado, vocês vão fazer o quebra-cabeça. Vocês vão, ó, essa parte aqui eu vou tirar. Vai para o lixo, tá bom? Esse quadradinho. Mas os outros, ó, vão formar quadradinhos, retângulos, com a letra do meu nome. Então, eu vou precisar montar esse quebra-cabeça. vai estar tudo aqui, ó, misturado. Então, eu vou lá. Qual é a primeira letra do meu nome? É a letra P. Vou pôr lá em cima. A segunda é a letra A. A terceira letra, deixa eu ver. Ai, qual é? Qual é? Achei. A letra T. E assim eu vou montando o nome. Tá vendo? Seguindo a sequência das letrinhas. Se precisar dar uma puxadinha, não tem problema. Vai ajustando para o seu quebra-cabeça ficar bem bonito na linha. E assim, ó, concluí a minha tarefa. não esqueçam de colocar a data do dia. Tá bom? E façam bem caprichoso. Feita a atividade da pochila, nós vamos agora para o terceiro momento, que é inglês. Quem aqui adora a aula da Teacher Duda? Eu, eu adoro. Adoro as músicas. Como que é mesmo aquela? Hello, 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 how are you? How are you? Vamos lá cantar com ela? Vamos lá aprender? Quando a aula dela acabar, nós vamos aqui, ó, para o quarto momento, que é uma atividade surpresa. A Paty vai explicar para vocês. É o caça ao tesouro. E sabe qual é o tesouro? O nome de vocês. A Paty vai pegar o material para mostrar como que a gente vai preparar essa atividade. Tá bom? Esses são os materiais que vocês vão precisar para realizar a atividade surpresa do dia, que se chama caça ao tesouro. Vocês vão precisar de uma folha, pode ser metade de uma folha sulfite ou metade de uma folha como essa colorida e tiras de papel. Tá bom? Tá vendo, ó? Com esse papel rosa aqui, vocês vão fazer uma dobradura para transformar ele em um envelope, que vai ficar assim, ó. Vocês vão dobrar ele em três partes. Tá vendo? E vai passar cola nas laterais. Ó. Igual a Paty vai passar. Ó, vou fazer o modelo para vocês. Passa só no cantinho. Tá vendo? Fecha e deixa essa parte aqui aberta, porque vai ser aqui que a gente vai colocar o nosso tesouro, ó. É um envelope que nós vamos fazer. Tá bom? Feito os envelopes da nossa brincadeira, nós vamos pegar essas tiras de papel e escrever os nomes dos integrantes da nossa família. Então, eu vou escrever aqui, ó. O meu nome. Vou escrever Paty. Eu gosto mais que todo mundo me chama de Paty. cada nome em um envelope. Então, vocês vão lá, vão dobrar a plaquinha do nome, vai colocar dentro do envelope. depois que os envelopes estiverem prontos com os nomes dentro dos envelopes, nós vamos fazer uma caça ao tesouro. Um integrante da família vai distribuir os envelopes pela casa e vocês terão que procurar. Só que o tesouro é o nome de vocês. Então, eu preciso, para ganhar esse tesouro, eu tenho que encontrar o meu nome. a Giovana, para ganhar o tesouro, ela tem que encontrar o nome dela e assim por diante. Tá bom? Se vocês acharem que está pouco a quantidade de nomes para brincar, vocês podem aí resgatar os nomes de outros familiares, os avós, dos tios, dos primos, fazer vários envelopes e deixar a casa cheia de envelopes com nomes. Tá bom? Fica aí a dica e a sugestão para vocês. Espero que vocês brinquem bastante e que tenham gostado dessa nossa proposta surpresa aí. Tá bom? Quando finalizar, tem o quinto momento, que é uma história. A história de hoje é num formato diferente. Bi, quem aqui gosta da Turma da Mônica? Eu adoro. Então, eu deixei para vocês acessarem um link para vocês verem umas histórias da Turma da Mônica. Tá bom? Um beijo grande. Saudades de vocês e até amanhã. Tchau!